O presidente da Ford América do Sul anunciou para 2023 a chegada da picape F-150. A série F é a linha de picapes mais vendida dos Estados Unidos. Confiram! A Ford vai lançar a F-150 no Brasil em 2023, trazendo a picape grande, que é líder de vendas nos Estados Unidos e ícone mundial, para completar a sua linha no país. O anúncio foi feito por Daniel Justo, presidente da Ford América do Sul, durante a abertura do AgriShow, maior feira agropecuária do país, realizada em Ribeirão Preto, São Paulo. A F-150 vem para consolidar a linha ao lado da Ranger e da Maverick e reafirmar a autoridade que a Ford construiu em picapes em todo o mundo. A F-150 é o principal modelo da série F, linha de picapes mais vendida nos Estados Unidos, há 45 anos consecutivos, e também o veículo líder de vendas do mercado norte-americano, há 40 anos consecutivos. Hoje, na 14ª geração, a picapes destaca pelas seguidas inovações introduzidas no mercado e pela tradição de força e qualidade. Em fevereiro deste ano, ela comemorou também o marco de 40 milhões de unidades produzidas. A F-150 já é vendida na Argentina, Chile, Colômbia, Peru e Equador, e é o modelo que lidera o segmento de picapes grandes na América do Sul. Em seu estande na Agri-Show, a Ford exibiu uma F-150 da versão Lariat, destacando que se trata apenas de um veículo de demonstração e que detalhes do modelo destinado ao Brasil serão divulgados mais próximo do lançamento.